As marcas no chão da casa e também no carro mostram que os corpos de mãe e filha foram retirados daqui. Juscelene Costa da Cunha, de 26 anos, e a filha Larissa Costa Noleto, de 10, estavam desaparecidas há quase uma semana. Os corpos foram encontrados pela polícia militar, carbonizados em uma região de mata em Guapó, a cerca de 40 quilômetros do local onde teriam sido mortas. O principal suspeito é o namorado de Juscelene, Daniel Antônio de Carvalho, de 28 anos, com quem ela tem um filho de um ano. O homem foi preso na mesma casa onde a polícia acredita que as duas foram assassinadas com golpes de faca. O crime aconteceu aqui na rua VM A4, na Vila Mutirão 2. Aqui a gente percebe que o carro do suspeito está do lado de fora porque ele tentou jogar o carro em cima da equipe da polícia. Isso numa tentativa de fuga. A gente até percebe que ali na porta, a gente vai mostrar meio de longe, até porque a perícia está sendo feita nesse momento, tem a marca de um tiro. Esse tiro foi dado pela equipe da polícia justamente para parar esse homem que foi atingido e encaminhado para o hospital de urgências, para o Gol aqui, próximo na região noroeste da capital. Agora, um detalhe chama muito a atenção nesse caso. Assim como tentou fugir e o carro ficou parado, logo de imediato os peritos detectaram que ali no porta-malas do veículo há muita marca de terra e também de sangue. Esse sangue já foi comprovado é sangue humano. E outro detalhe é que o cheiro aqui está muito forte. A polícia acredita que esse homem matou as vítimas já há muito tempo e tentou desfazer desses corpos, levando os dois corpos no porta-malas e daqui ele tentou então colocar fogo lá na região de Iguapó. A polícia também acredita que os corpos estavam aqui dentro de um cômodo. E aí, quando ele percebeu que não tinha mais o que fazer, que o cheiro já estava ficando muito forte, esse homem atentou, aliás, tentou sair daqui levando os corpos. O portão ficou naquela situação. Nesse momento, a perícia trabalha lá dentro para tentar encontrar elementos suficientes que comprovem o que de fato aconteceu aqui nessa casa. Esse vídeo foi gravado por uma vizinha momentos depois que Daniel foi preso pela polícia. Disseram que parece que o cara é um assassino, não sei. Ele tentou matar os caras aqui policiavam, eles já levaram ele. Além de Daniel, o outro homem também foi preso. Ele teria ajudado o assassino a desaparecer com os corpos. Esse outro vídeo feito pela polícia mostra o homem sendo preso em um motel em Aparecida de Goiânia. Polícia, para a mão na cabeça. Bora, bora, bora. Entra. Mãe e filha podem ter sido mortas há vários dias. Quando o mau cheiro começou a incomodar, o suspeito colocou os corpos no porta-mala do carro e levou para uma mata em Guapó, onde colocou fogo. A polícia técnico-científica esteve na casa para fazer a perícia e encontrou duas identidades. Uma da vítima, Juscelene, e outra do suspeito, Daniel Antônio. O carro usado para transportar os corpos pertence à irmã do suspeito. Juscelene era conhecida como Jussi. Ela e a filha eram naturais da cidade de Novo Repartimento, no Pará, a 500 quilômetros de Belém. De acordo com parentes de Juscelene, a família veio para Goiânia há oito anos em busca de uma vida melhor. Vizinhos contaram que a vítima e o suspeito tinham um relacionamento conturbado e as brigas entre o casal eram frequentes.